Opa, e aí? Tudo bom? Meu nome é Josão. Salve! Mano, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que talvez vocês gostem, mas talvez não gostem. Talvez vocês odeiem. Talvez abacaxi com coco. É o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar todas as camisas de time que eu acumulei durante a minha vida. Pra quem não sabe, eu gosto um pouquinho de futebol. Assim, só um pouquinho. Eu gosto muito dessa parada, mas eu não tenho tantas camisas de time assim. Então eu vou mostrar aqui algumas das que eu tenho. Algumas são originais, outras não. Porque a gente tá no Brasil e camisa original é caro. E depois eu quero que vocês comentem aqui quais camisas vocês têm, quais camisas das minhas você gostaria de ter. Vai ser um negócio legal, eu vou mostrar aqui uma por uma, contando algumas histórias, falando de que época é. Vamos ver quais vocês já batem o olho, já sabem qual é. E quais vocês vão ficar, véi, que camisa é essa? Que que é isso? Tudo dois, passa nada. Algodão, couve, salpicão de porra. Olha só, eu tô aqui na frente do guarda-roupa dos meus pais, que também é o meu guarda-roupa. Porque aqui dentro estão guardadas algumas das minhas camisas. Você já tá vendo aqui algumas delas e tal. Outras estão gaveta fora, eu joguei aqui algumas em cima da cama. Vamos lá, vamos começar pela primeira. É... Não, até porque não tem como começar pela terceira, né? Eu vou começar aqui pela única camisa de time brasileiro que eu tenho, pelo menos por enquanto. Que é a camisa do time que eu torço, pra quem não sabe, Vasco da Gama. Essa camisa aqui é da temporada, se eu não me engano, 21-22. Não, 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 não. É 20-21. É a camisa do ano que o Vasco voltou, a série B. Ai, ai. Ser vascaíno não é fácil não, meus amigos. Eu acho ela muito legal e eu consegui... Essa aqui é a original. Eu consegui comprar ela a 130 reais, tá ligado? Peguei uma promoção e 130 reais numa camisa original. É muito barato. Eu vou vestir aqui pra vocês verem como ela fica. Olha só, não tem muito segredo. Simplesmente Vasco da Gama, tá ligado? Eu desisti de arrumar meu cabelo nesse vídeo aqui. Eu vou com um boné que fica mais fácil. Vasco. Enfim, essa camisa que eu comprei não tem muito tempo. Foi ano passado, agora. Não tem número, não tem nome atrás, tá ligado? Mas eu achei ela muito da hora por ser uma camisa original e por eu ter pago tão barato nela. Já comenta aqui embaixo o que você acha dela. Se você é vascaíno, você gosta. Se você é flamenguista, você gosta. Se você gosta, você gosta. Vamos pra próxima camisa aqui. Vamos ver se vocês já sabem qual que é assim que vocês virem. Bom, a próxima camisa da nossa lista aqui vai ser uma que eu tava usando ontem. Camisa do United, Manchester United. Da temporada 19? 19 e 20, eu acho. Acho que é a temporada 19 e 20. Esse aqui é o terceiro uniforme e essa camisa aqui, ela tem uma história. Primeiro, deixa eu mostrar aqui pra vocês nos detalhes. É uma camisa bem bonita. O logo do United aqui, ó. Ele é preto, tá ligado? É um negócio muito bom. Aí aqui era a Adidas e na época o patrocínio ainda era da Chevrolet. Hoje em dia é da Team Viewer. Enfim, essa aqui tem personalização atrás, tá? Camisa 10, Josão. Tá começando a saltar aqui, o que é uma bosta. Essas camisas de time eu gosto de pôr nome, mas o ruim é que não dá muito tempo e começa a soltar, tá ligado? É foda. Enfim, tá aqui Josão, né? Meu nome, pra quem não sabe ainda. E o número 10 é porque é a camisa do United. E na época eu pensei, pô, Kim? Que número no United que marcou a história? 10 do N. Rooney, tá ligado? Aí eu fui lá e taquei o Josão 10. Ah, por que você não tacou o N. Rooney 10? Porque nessa época aqui ele já tinha saído do clube. Aí eu preferi tacar o meu nome, até porque eu jogo muito melhor que ele. Eu vou vestir ela aqui pra vocês verem como que ela fica no meu corpo. Calma aí. Bom, e com o cabelo todo bagunçado, é assim que ela fica. Pera aí que eu vou pegar meu boné de novo aqui, porque eu falei pra vocês que essa camisa tem uma história. Clica no like aí que eu já vou falar ela agora pra vocês. O que acontece? Eu nem torço pro United, tá ligado? Eu nem tenho muito a ficção. A ficção? Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu não tenho nada de torcer pelo time em si, então por que eu comprei essa camisa? É o seguinte, eu fui burro. Quando eu vi ela, eu achei maneiro, porque se você reparar, ela tem uns detalhes, se você olhar de perto, tipo de uma cobra, tá ligado? O tecido dela aqui perto aqui, meio que tem como se fosse uma cobra. Eu achei bonito por isso. Só que eu pensei que aqui embaixo, ó, aqui embaixo assim, na costura, ia ser redondo. Por quê? Porque eu vi os jogadores no jogo do Manchester United na época, e eu vi que era redondada a costura. Eu falei, pô, tá aí, o uniforme vai ser bonito. Vou comprar essa camisa, porque esse negócio assim é meio diferente, tá ligado? Mas aquele arredondado é só pra modelo de jogador, que é um tipo de uniforme mais caro. E eu comprei o modelo de torcedor, porque eu pensei que todas eram daquele jeito. Mas não é. Essa aqui, a costura é quadrada, normal. Enfim, eu sou burro. Se você for comprar, presta atenção nisso. Modelo de jogador costuma ser quase duas vezes o preço da de torcedor, tá ligado? É quase 500 contas. É caro pra caro, mas vamos pra próxima aqui? Bom, a próxima agora é relíquia. A gente vai voltar no tempo, vai voltar lá pra 2015, quando o Neymar tava estourando no Barcelona. Essa aqui é uma camisa bem paraguaia mesmo, é coisa de feira, tá ligado? Tipo assim, é aquela qualidade que você olha e fala, hum... Mas não importa, porque eu tenho um certo carinho por ela, porque pra mim é o que eu tinha na época. Grana pra comprar e me fez muito feliz. Que é a camisa do Barcelona, se eu não me engano, temporada 2015. Com o Neymar aqui nas costas. Essa camisa aqui, a história dela é que eu comprei justo quando o Neymar fez o primeiro hat-trick dele na Champions League. Eu fiquei tipo, caraca, o moleque vai estourar na Europa, viado. Não vai ser igual o Gabigol, não. Aí eu fui lá, eu lembro que eu fui na rua e dei, sei lá, 20 reais nessa camisa. E na época eu achava tipo, nossa, muito caro, 20 conto. Vou vestir ela aqui, eu continuo a falar pra vocês, mas olha só. Você vê que os detalhes dela aqui, ó, é bem mal feito. Isso aqui era pra estar em volta aqui. A gola não era a gola do Barcelona, tá ligado? É uma gola que eles fazem de qualquer jeito. Mas enfim, pô, tá aqui, é a camisa, tipo, tem o logo do Barcelona e tá escrito Neymar Júnior. E pra mim isso aqui na época foi o suficiente pra me alegrar pra caramba. Eu vou vestir aqui, calma aí. Eu lembro que quando eu comprei ela, nossa, olha só, ela tá até meio apertada pra mim hoje em dia. Quando eu comprei ela, eu tinha 15 anos de idade, então era bem menor do que eu sou hoje, tá ligado? E ela ficou tipo, na época, grandona. Ela tipo, não servia de tanto ficar folgada. Hoje em dia ela é quase que curta pra mim. Enfim, essa temporada que o Neymar destruiu lá, eu acho que é 2015 mesmo. Isso aqui é 2015. Eu espero não tá falando mesmo. Mas foi a época do 3 MSN, ganharam tudo, tá ligado? Se eu não estiver falando bosta. Foi ano que ganharam um negócio no espanhol, ganharam o Champions League. O Neymar foi artilheiro junto com o Messi, se eu não me engano. Foi doideira. Tem uma vizinha na janela ali me olhando. Eu tô ficando tímido. Continuando ainda na Europa, tá na hora de falar do maior time da Europa, que não tem como negar, talvez o maior time do mundo. Talvez não, eu acho que é, não tem como negar muito. Real Madrid. Quem negar um time que tem 13 Champions League como maior, tá de sacanagem. Essa aqui é o set do Cristiano Ronaldo, só que ao invés de estar escrito Cristiano Ronaldo, tá escrito Josão. Essa camisa aqui eu comprei junto com a do United, com essa aqui do United que eu acabei de mostrar pra vocês. Foi no mesmo ano, é a temporada 19-20, eu acho. É aquela que os detalhes são dourados, tá ligado? E eu comprei porque eu achei bonito os detalhes em dourados, essa gola aqui. Comprei só por isso. Torço pro Real Madrid? Não, tô cagando e andando. Acho da hora ver o Vinícius Júnior jogar, mas não torço pro Real Madrid. Eu vou mostrar agora pra vocês como ela fica no corpo e depois eu vou mostrar qual time na Europa é o que eu torço. Na primeira, deixa eu vestir isso aqui. Pronto, com ela agora em mim e o cabelo mais desarrumado que tudo, essa aqui é a camisa do Real Madrid. Se eu não me engano, essa foi a primeira ou segunda temporada que o Real Madrid jogou sem ter o Cristiano Ronaldo no time. O time começou a sentir bastante, nunca mais voltou a ganhar a Champions League, pelo menos até agora, quando eu tô gravando isso aqui, tá ligado? Mas é uma camisa muito bonita e eu gosto dela, só que essa gola aqui fica amarrotando, apesar da camisa ser original. Isso aí me deixa bravo, vou te falar essa verdade aqui. Você paga 300 conto no bagulho pra gola ficar dando umas negoçadas, ruim, e daqui a pouco o Josão ali, o nome tá saindo. Isso me deixa puto, eu paguei 300 conto. Mas enfim, agora aqui na minha mão tá a camisa do time que eu realmente torço na Europa. Eu já mostrei pra vocês que aqui no Brasil eu sou vasco e o bagulho é doido, mas na Europa, por incrível que pareça, eu sou rubro negro. Milan. Eu adoro esse time aqui, vocês não tão ligados. Eu tenho uma relação com o Milan que começou lá em 2011, quando o Milan era recheado de craques e muitos deles brasileiros. O Milan eu vi jogar lá. O Alexandre Pato jogando bem, eu vi o Robinho, eu vi o Ronaldo Fenômeno, eu vi o Ronaldinho Gaúcho. E talvez esse aí, Thiago Silva também. Mas talvez o Ronaldinho seja o grande culpado de eu gostar tanto do Milan. Naquela época era quando eu tava começando a gostar muito de futebol mesmo, 2010, 2011, foi ali depois da Copa da África. E o Milan era absurdo, tá ligado? Será que eu não peguei a fase de ouro, mas ainda tinha um time muito legal. Eu lembro que eu gostava muito de jogar com eles no videogame. E aí eu acompanho o time desde então. Essa camisa aqui é da temporada passada, então a gente tá no 2021-22. Essa aqui é a 2021. É uma camisa modelo jogador, é essa. Então ela tem uns detalhezinhos diferentes. Primeiro que a logo aqui é muito bem feita, eu acho muito massa. Tem um alto relevo, tá ligado? Igual isso aqui, negócio de entrada de respiração de ar, só modelo jogador que tem. A minha tem. Aí aqui atrás tem uns detalhezinhos tipo ACM. É uma camisa que eu acho muito bonita. E atrás vem um nome que dessa vez eu não consegui pôr o meu nome, tá ligado? Eu consegui, aliás, eu quis pôr o nome do brabo. Zlatan Ibrahimovic. O tanto que eu sou fã desse cara, esse maluco aqui tava no elenco de 2011, saca? Eu cresci admirando o que ele fazia no Milan. E aí agora o Milan é uma nhaca danada. Ele volta com 40 anos de idade e põe o time pra jogar de novo. Voltou a disputar a Champions League, foi eliminado na primeira fase, mas não tem problema. Então aqui eu tinha que pôr o nome do Ibra, o bicho é muito brabo. Essa aqui eu vou vestir com orgulho. Peraí. Bom, é assim que fica a camisa. Peraí que eu tenho que atender o telefone. Volta aí, pessoal, era bagulho de doação pra caridade. É isso. Enfim, eu não sei onde que eu tava, mas essa aqui é a minha camisa do Ibra. Do Milan com o Ibra. Pra falar a verdade, é uma das minhas favoritas até hoje. Os detalhes delas são muito bons. Eu cansei, peraí. E principalmente por ser a do Ibra e tal, que é um cara tão importante na história do time. A próxima camisa, que já tá aqui na minha mão, é da seleção brasileira. E é de um ano que ficou marcado na história de forma um pouco negativa. Camisa que o Brasil usou na Copa do Mundo de 2014. A camisa do 7x1. Essa camisa aqui é original, eu acho ela muito bonita. Apesar da história não ser tão... Também não tem nada atrás, ela é limpa atrás, tá ligado? Queria que tivesse, sei lá, o nome do Neymar aqui, mas felizmente não tem. Essa camisa aqui eu ganhei, original. A minha mãe viu isso aqui num bazar, a mulher levou pra um bazar. E ela ia jogar fora, porque basicamente tava com umas manchas. Tipo de, sei lá, a mulher tinha sujado a camisa de alguma coisa. Minha mãe trouxe pra mim ver, tava todo manchado. Eu falei, não, vamos pesquisar aqui na internet, que talvez tem como limpar ela, tá ligado? E aí, se limpar, pronto, ganhei uma camisa original de graça. E não deu outra, a gente tacou cloro, fez um monte de coisa aqui e tá novinha a camisa. É isso, tá vendo? Nem todas eu comprei. Bom, tô aqui com ela, vocês tão vendo como é que fica. Esse ano agora é ano de Copa, então eu não sei se eu vou comprar uma camisa da seleção nova. Mas se eu não comprar, é com essa aqui que eu vou assistir todos os jogos. Mas tem mais uma da seleção aqui também. Copa do Mundo de 2018, camisa B da seleção, a camisa azul. Essa aqui também não é original, dá pra ver pelos detalhes. Mas tá aqui, eu comprei ela depois que o Brasil já tinha sido eliminado, porque aí o cara me fez um desconto, porque ninguém mais quer comprar depois que acaba a Copa. Aí eu comprei com desconto. Aham, moleque, eu sou braço. Também não tem nome, tá ligado? Eu queria que tivesse, mas não tem. Mas aqui, ó, camisa B da seleção brasileira, seleção da Copa do Mundo de 2018, que foi eliminado pra Bélgica com o gol do De Bruyne e gol do Fernandinho contra. Eu odeio o Fernandinho até hoje por causa disso. Bom, com ela que agora é no corpo, vocês tão vendo aqui, ó. Achei engraçado que tem um tempo que eu não uso e a tá cheirosa pra caramba. Caramba. Mó boa, viado. Agora eu vou dar uma passada rápida em duas camisas falsas que eu comprei pra gravar vídeo. Comprei ano passado. Primeiro é a camisa 3 do PSG, que é essa falsa que é muito feia. O original até é bonitinha, mas a falsa é muito feia. Aí é o Messi aqui, tá ligado? Tipo, ué, mal dá pra ver. A camisa é bem ruinzinha. Essa aqui não vou nem vestir. E a outra é uma falsa do Barcelona. No anúncio falava que era o Messi, mas não tem nada aqui. Vamos pra próxima. Bom, agora aqui na minha mão tem uma camisa que eu fui doido com ela e eu consegui comprar e fiquei muito feliz. Que é o uniforme 3 do PSG. Camisa de gola, tá ligado? Eu vi o Neymar usando essa aqui e eu achei muito louca. Essa camisa aqui foi daquela Champions League do ano de 20 pra 21, se eu não me engano. Que foi quando o PSG conseguiu chegar na final e perdeu pro Bayern de Munique. Eu acho muito bonita essa camisa até hoje. Só que ela tem um problema. Quando eu comprei, ela vinha escrito camisa 10 Neymar. Só que aí a minha mãe foi lavar e saiu o número torto. E o pior, se tivesse saído, beleza, tudo bem. Mas não sei se na câmera vai pegar, mas ela tem uma mancha horrorosa amarela aqui, ó. Que é onde ficava o número. Tá vendo que tem uma mancha amarelona? Parece que, sei lá, a camisa tá com mijado. Eu vou vestir ela aqui pra vocês, calma aí. Bom, aqui tá ela, ó. Eu acho ela mó da hora. Como eu disse, ela é gola pola. Então você ainda pode vir e fechar aqui a última se você quiser. E aí vai da preferência de cada um. Eu acho essa camisa aqui muito massa. Pra gravar assim de frente, dá de boa, tá ligado? Pra eu ficar só usando aqui em vídeo. Dá tranquilo. Agora se virar de costa, aparece a mancha. É assim que eu gasto meu dinheiro. É com futebol. É camisa de futebol. É vendo jogo de futebol. É com streaming pra ver futebol. Eu era pra ter virado jogador. Não sei por que eu não virei. Ah, é? Porque eu sou ruim. A próxima camisa de time que eu vou mostrar pra vocês é assim. É time de cria mesmo, tá ligado? Essa aqui poucos têm. Essa aqui. Ah, Josão, que camisa é essa? É a camisa do segundo ano do ensino médio. Time da sala. Pra jogar interclasse. Perdemos interclasse? Perdemos. Fomos humilhados? Fomos. Eu tenho aqui minha camisa do interclasse, ó. Nem serve mais pra mim. Mas tá aqui, ó. Camisa 7 do interclasse. Essa aqui poucos têm. Eu duvido de você ter essa. E agora sim, pra finalizar, a última camisa que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês também é do United. Eu já mostrei ela aqui em vídeo. Foi a última que eu comprei. Agora, com o novo patrocínio do United, da TeamViewer, do homem Cristiano Ronaldo. Essa aqui eu comprei pra fazer um vídeo comparando camisa de time original contra uma camisa de time tailandesa. O vídeo ficou muito legal. Pra quem não viu, você pode caçar aqui no canal que você vai encontrar. É uma camisa rica em detalhes, tá ligado? Essa aqui eu comprei na NETU, se eu não me engano. E eu gosto dela não por causa do United em si, que eu caguei pro United, mas pelo Cristiano Ronaldo. Eu não sou de entrar nessas guerrinhas de quem é melhor Cristiano Ronaldo ou Messi. Pra mim, os dois são lendas e eu gosto de ter camisa desses manos, tá ligado? Deixa eu vestir ela aqui, ó. Pronto. Tá aqui, tô com a camisa do homem. O set do Cristiano Ronaldo. Um absurdo. E essas foram as camisas de futebol que eu tenho. Eu vou parar o vídeo por aqui porque já tá ficando meio grande. Eu espero que vocês tenham gostado da minha coleção e antes de você sair, você clica no like e comenta aqui embaixo, primeiro, quais camisas vocês têm e qual das minhas você acha mais louca. Qual que você acha que, assim, pô, se fosse pra escolher uma, eu escolheria essa aí. Comenta aqui embaixo que eu acho da hora poder conversar sobre futebol com quem gosta porque eu gosto bastante dessa parada. Pessoal, então é isso. Esse foi o meu vídeo de futebol das minhas camisas de futebol. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos parecidos assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica no like e até a próxima. Eu sou o Josão. Muito obrigado e... Sim!